Olá, crianças! Bom dia, bom dia, família! Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem! Eu sou a professora Laudiceia, do Instituto Anjo Solidário, do Seis Ciranda Cirandinha. Estou com tanta saudade de vocês, crianças, tanta saudade de encontrar com vocês, né? Para a gente ficar juntinho, se divertir junto, brincar, ouvir música, se divertir com as histórias. Mas a gente não pode ficar junto por enquanto, né? Mas enquanto a gente não está junto, o que a gente faz? A Prolau canta música, grava vídeo de história para vocês aqui na minha casa. Espero que vocês aí na casa de vocês estejam gostando das histórias, também das músicas, que elas são bem legais. Espero que vocês estejam se divertindo! Vamos ouvir uma historinha agora? Vamos todos juntos ouvir uma historinha bem legal! Laudiceia, olha a Prolau, preparou para vocês? A Pro preparou um bonequinho de neve, olha, que bonitinho, né? Para contar a historinha, faz barulhinha, tá vendo? A Pro fez com muito carinho para vocês, para a gente, né? Contar, cantar música, também contar uma historinha do bonequinho de neve. A historinha hoje vai ser deles. A historinha do bonequinho de neve. Vamos lá ouvir? Era uma vez um bonequinho de neve. Era um boneco muito feliz. Olha só, com um chapéu preto na cabeça, todo elegante. Tinha também um laço no pescoço vermelho e o nariz grande, amarelo, igual uma cenoura, bem grandão. Mas ele era feliz, ele era um boneco contente. E ele vivia lá na neve, porque todos os bonecos, né? Ele vive lá na neve, né? Então, tinha perto ali onde ele morava, umas crianças que sempre iam lá para brincar com o bonequinho de neve. E todos os dias, um menino e uma menina subiam a lareira para ir até lá em cima, onde estava o bonequinho, para brincar com ele. E ele brincava o dia todo com o bonequinho. E o bonequinho sentia feliz, ficava contente quando encontrava os amiguinhos. E o dia que os amiguinhos dele não iam, sabe o que acontecia com ele? Ele ficava triste e ele começava a derreter, né? Ele ficava escorrendo água no olho dele, escorria água na cabecinha dele, porque ele era de gelo, né? Ele era feito de neve. E então, quando as crianças não iam, ele começava a derreter. No outro dia, as crianças subiam lá onde ele estava para brincar com ele. E as crianças, sabe o que elas sabiam? Aquela parte que tinha derretido do boneco, elas pegavam mais gelo e elas colocavam e deixavam ele perfeitinho. E ele ficava muito feliz quando as crianças subiam para brincar com ele lá em cima. E quando as crianças chegavam lá, sabe o que ele fazia? Ele cantava uma musiquinha para as crianças. Uma musiquinha bem legal. Vocês querem ouvir a musiquinha que ele cantava? Vamos lá cantar junto a musiquinha dele? Vamos lá cantar junto a musiquinha dele? E depois, vamos lá cantar junto a musiquinha dele? Toda a gente é fina, tem um grande nariz, sou um boneco de negrinho, né? Pensa o chapéu, no meu corso, o cachorro, sou um boneco de negrinho, meu corso, sou um boneco de negrinho, meu corso, o cachorro, sou um boneco de negrinho, tem um grande nariz, fico no banho do negrinho, mas mesmo assim sou feliz, meu corso, o cachorro, não pode ficar alegre, tem um grande nariz, sou um boneco de negrinho, tem um grande nariz, fico no boneco de negrinho, tem um grande nariz, fico no boneco de negrinho, viu só que legal? Toda vez que as crianças subiam lá onde ele estava, as crianças ficavam feliz com ele, estava um alegre, sabe por quê? Porque ele gostava de cantar essa musiquinha, né? Que ele era um bonequinho de negrinho, bem bonito, bem sorridente, um nariz grande, amarelo, parecendo uma cenoura, né? Mas mesmo assim, ele era feliz. Agora vamos ouvir outra musiquinha? Vamos, criança! A gente vai ouvir a música do Macaco de pilha. Vamos lá cantar? A gente vai ouvir outra musiquinha, né? A gente não vai ouvir outra musiquinha. Só que ele ainda fez burro de negrinho. Qual foi? E a gente não vai ouvir outra musiquinha. collections palēra. O mundo que aconteceou vocês usam Sous-titrage ST' 501 Música Esse macaco tá com uma macaca Macaco, deixa a foto pra você, vai Eita macacinho, caralho, você já tá em pé Tirando, 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 tirando Gostando a gente pra mim, eu gosto a foto Seria até o somalhão, que sou de perversão Tá com uma macaca, uma macaca, só fica quieto E aqui é sacada Guaraguá Essa semana O macaco se confundou E com uma casa de banana O meu caminho E com um redor A com uma Essa semana O macaco se confundou E com uma casa de banana O macaco se confundou E com uma casa de banana E aí E aí E aí E aí Vocês viram só? Macaquinho complicado, né? Esse macaquinho não se aquietava Ficava pulando por todos os lados E o que aconteceu com ele? Se escorregou uma casca de banana Coitado E ainda não teve muita sorte Se machucou Também muito danado, não ficava aqueço Por isso que escorregou e se machucou Não foi mesmo? Legal a musicinha do macaquinho, né? Beijo, crianças Fiquem com Deus Um abraço bem apertado da ProLau E tchau!